bom dia pessoal boa tarde tudo bem com vocês hoje eu vou trazer para vocês pessoal minha plantação a primeira plantação de tomate já deve ter um dia já que eu plantei ela já tenho até o primeiro fruto querendo amadurecer tá vendo pessoal a primeira plantaçãozinha de tomate que eu fiz aqui já tem alguns frutos amadurecendo top né pessoal aqui tem mais frutos amadurecendo mais frutos amadurecendo né pessoal coisa linda olha que frutos tops né de frutos lindos muito top mesmo tem aqui também pessoal tomatinho bastante bastante tomatinho maduro já tá vendo pessoal aqui eu vou fazer uma colheita hoje eu vou fazer o vídeo para vocês hoje tá bom pessoal tomate para todo lado aqui eu vou fazer o vídeo